Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Marcia do canal Minimizoubi e até hoje mais um vlog vou com essa cara assim porque eu vou trabalhar para variar. Eu estava vendo um vídeo, vamos falar sobre a cultura aqui do Japão eu estava vendo um vídeo que são fissurados em coreano, casam com coreano, brasileiros, falando que eles são frio, que quando conhecem no início é tudo maravilhoso é verdade, eu vou falar a realidade, como é que é, né? O japonês também é igualzinho, o japonês é assim, sabe? E o pior é que não é relato os meus, só relato deles mesmo, os próprios japoneses, os próprios japoneses são casados com os japoneses então eles, no início eles são carinhosos, são atenciosos, fazem de tudo aí com o passar do tempo, eles começam a ficar frio, distante da mulher, né? e a realidade é o seguinte, que eu já ouvi relatos assim, que no início é uma maravilha, eles casam o japonês tem o primeiro filho, quando ele tem o primeiro filho, ele já distancia da mulher, né? aí quando já tem o segundo, ele distancia mais ainda aí quando tem o terceiro, aí já distancia bem, muito mais e aí o distanciamento, quando eu falo, não é de um falar o outro, mas é assim, gente olha que coisa mais estranha, eles separam os quartos, cada um dorme no seu quarto a mulher dorme no quarto dela e o homem dorme no quarto dele e o que eu mais acho engraçado, quando eles têm filhos, quando eles têm filhos quando eles têm o primeiro filho, o segundo ou o terceiro quem vai ajudar ela a cuidar desse filho é a mãe dela a mãe dela vai ajudar a cuidar do filho aí nesse período, o japonês, o marido vai pra casa da sogra e lá ele vai ficar até a criança não chorar mais, sabe? não ficar apurriando a vida isso tudo pra prevenir estresse pro marido pro homem, pro homem, né? porque esses pais a dizia, são tudo estranho eu vou falando sempre que é estranho eles acham que o homem é rei e a mulher é escrava, né? eles pensam isso aí, então, eles fazem isso então, depois que o nenê já tá meio assim, já tá bonzinho tudo, já não tá chorando mais aí o homem volta pra casa só que ele vai ter o quarto dele e ela vai ter o quarto dela mas, no início de tudo eles dormem a mãe, né? eles costumam dormir com a criança no meio, entre eles lá, né? gente, eu não sei por que isso também que até já me explicaram, mas não entendi nada eu falei assim, vem aqui eu até perguntei pra guria que tinha acabado de casar mas não é perigoso a criança ficar dormida entre vocês? não, não é melhor deixar ele num quarto dormindo, sozinho lá, coisa e tal ou um berço do lado de vocês? não, 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 é melhor assim eu não falo nada então, já ir, já distancia já distancia eles, né? eles já não tão juntos mais, né? aí, às vezes, a criança cresce não vai crescendo? continua dormindo no meio deles continua lá no meio deles dormindo que coisa mais estranha, gente Jesus amado eu tô falando e tô, assim, sabe? me questionando em certas coisas aí eu falei assim pra ela mas vem aqui a criança já tá grande não precisa dormir no meio de vocês ah, mas aí é que ela já ficou acostumada de dormir, né? entendeu? tem o meu chefe a filha dele cresceu dormindo no meio deles a menina tem 25 anos 25 ou 20 é 20 anos e até hoje dormia no meio deles dormia aí agora ele falou que mudou agora ela dorme agora ele dorme sozinho no quarto dele então o que eu relato pra vocês é o seguinte sabe o que eu percebo eu resumo que essa raça não bate muito bem na cabeça não bate, gente você sabe por que isso? porque eu acho assim sabe por que todo esse esse embrulhamento de casar casar de início é carinhoso casar fazer filho e depois separar os quartos cada um dorme no seu quarto aí quando eles querem dar lá dar lá uma furofita, né? aí o cara vai no quarto da mulher e dá lá um negocito lá e depois volta pro quarto dele entendeu? parece assim muito robô, né? parece uma coisa muito assim robô robô robótica, né? e aí acontecem essas coisas aqui no Japão e é praticamente 100% gente essa essa vida que eles têm agora você sabe por que eles têm essa vida? porque aqui não tem Cristo aqui Deus não vem nesse país entendeu? eles não sabem quem é Deus e tem mais eles não são católicos não tem religião nenhuma eles têm essa religião esquisita aí de pedra que eu nem sei o que é budismo budismo, né? não sei só vive em profecias em ditado mas não segue aquele ditado legal você entendeu que fala então, né? acontecem essas coisas, né? então, veja bem o país já é assim a cultura já, né? sem religião sem religião é sem expectativa na vida, né gente? aonde que eles vão pra quem que eles vão se agarrar assim? aonde que eles vão se agarrar? aonde a fé deles vão estar? eles não sabem nem o que é fé, gente eles não sabem nem o que é ter uma fé dentro deles entendeu? não sabem não sabem e aí fica essa essa coisa, né? essa coisa estranha, sabe? de de não ter aquele amor de família não tem a família eles não sabem o que é família ah, não sabem o que é família também eles não sabem o que é família família é o pai, a mãe os filhos, né? onde a gente tem que cuidar tem que dar amor tem que viver a vida com eles não é verdade? ali, a gente essa é a nossa família a gente sai do serviço e vai pra família não vai? não vai se encontrar com o marido ou com os filhos coisa e tal essa é a razão de a gente tá vivendo no mundo não é? de construir uma família legal e tudo de ver os filhos crescer de ver os filhos se formarem de amar eles eles também amarem a gente tudo, não é? isso daí só que eles não sabem eles não tem sentimento eles não sabem o que é família então, é uma coisa estranha quando a criança a criança vamos, por exemplo eles vão ter dois filhos uma mulher e um moleque não é verdade? quando essa menina gente ela se ela se torna adulta que eu falo assim de adolescente pra adulta quando ela tem 18 anos ou 16 ou 15 a mãe faz de tudo pra ela sair de casa de tudo de tudo de tudo sabe que é tudo? ela tem que sair de casa essa gureira entendeu? expulsa ela porque ela é uma menina e aí o moleque fica na mão o moleque ela não expulsa o moleque não o moleque vai viver lá com ela, né? mas as meninas são todas expulsas de casa acho um absurdo aí todas elas levam um pé na bunda todas as meninas levam um pé na bunda aqui dá até dó eu vejo assim quando eu cheguei aqui eu vi a guria há 16 anos morando já sozinha entendeu? tanto é que eu tenho uma conhecida aí que trabalhava comigo ela também foi expulsa e a mãe é rica 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 e expulsou ela de casa fez ela casar logo ou fez ela amar mandou ela cair fora de casa e só ficou um rapaz o rapaz virou um só ficou um moleque o moleque virou um rapaz e a mãe dá tudo pra ele ele tem uma loja no shopping lojas de instrumentos musicais que não é barato entendeu? mandou tudo pra ele a mãe é rica a família é rica e ela vive aonde? ela vive na pobreza com o marido na pobreza não em termos ela não é pobre mas também ela não precisava casar com esse cara né? ela não precisava casar cedo ela podia muito bem ter uma vida legal com os pais não é? mas não aqui as mulheres não valem nada gente é zero o valor delas é é peso pluma entendeu? então e aí não vale nada e vive por isso que elas são desse jeito a pior raza que tem aqui no Japão é as mulheres elas são tão revoltadas mas são tão amargas que é difícil você sabe? interagir com elas é tão nojenta que elas são são desse jeito gente então essa é a realidade do Japão ixi tem muito mais coisas ainda nossa com o tempo eu vou contando pra vocês como é que é o lance aqui entendeu? e é desse jeito a vida aqui é desse jeito as mulheres sofrem muito mas também porque elas querem né? não tem essa não que eles estão falando assim não as mulheres agora estão fora gente tudo igual tudo a mesma coisa elas lá embaixo e o cara lá em cima aí às vezes eles eles como fala? o japonês não se conforma daquele nosso país porque nosso país é first lady primeiro é as mulheres né? e eles acham estranho isso daí de de darem tanta ênfase pras mulheres no país ocidental mas a realidade é essa mesmo né? graças a Deus gente graças a Deus eu nasci no Brasil graças a Deus olha eu eu fico agradecida ter nascido no Brasil e de um país ocidental do que do que esse país doido aqui apesar que meus pais são japoneses meus irmãos também nasceram aqui olha Deus me perdoe graças a Deus eu sou brasileira e eu eu só queria falar sobre isso no Japão e com o tempo eu vou falando mais sobre a realidade do Japão tá? então tá não esqueça de inscrever no meu canal e um abraço pra vocês tchau 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 tchau